Por gritos do rolê, o Diz Aí e por falar em Diz Aí... Então, o Diz Aí de hoje é sobre a data que foi celebrada essa semana, que é o Dia do Gamer. A Thay Fabrizia foi às ruas, na verdade, foi um espaço muito especial aqui em Terezina conversar com a galera sobre a importância dessa data e o que o Dia do Gamer representa pra eles, né Natália? Exatamente, então confere com a gente agora o Diz Aí com Thay Fabrizia. E aí, Edu Batalhou, segura o cartão da Nubank, mané, cheio de conta pra pagar, segura! Fala, antenados! Me diz um negócio, você aí, você curte videogame? Essa semana é comemorado o Dia do Gamer, essa cultura que é tão grandiosa aqui no nosso país e amada por todas as idades. Aqui, eu estou basicamente numa lan house mais moderna. Agora a gente vai conversar com o pessoal pra saber como é que é essa experiência deles e como foi que começou esse amor deles pelos jogos. Então, vem comigo! Aí, Edu Batalhou, segura o creme da escala, mané! Tá limão, lá! Ei, Eduardo, me conta uma coisa. Qual o jogo aí que vocês estão? Balonante. O que que eu fiz de errado? Levanta essa m****! Você se considera um gamer? Sim. Se considera, né? Como é que foi lá na sua casa com seus pais quando você falou, pai, eu quero é jogar! Pai! Fala, filho. Eu tenho uma confissão. Você se considera um gamer? Sim. Só mais uma coisa. O que, pai? Isso aí é só pra jogo, não vai ensinar muita coisa, é só ensinar os jogos violentos. Depois que a minha mãe descobriu como realmente funciona essa área... Não ligue pra ele, tesouro! Não se junte com essa gentalha! Ela percebeu e assim aceitou um pouco mais a minha entrada. Vim, mamãe! Agora você faz parte do time também, né? Como é que é o seu nome? Faço sim, é meu nome é Alessandro. Amigo, como é que é a tua atitude quando alguém começa a ruxar do nada? Vai pra cima dos outros? Ah, só não é cautela. Tipo assim, eu passo a calma pro time e meu time me ajuda. Quem é que costuma ser mais afobado no time? Nossa, aquele último ali, ó, Alessandro lá. Amigo, amigo, estão te entregando aqui já, já vou falar contigo. Ele é afobado, então ele vai na frente. Vai na frente, aí na hora que morre bota a culpa no time. Vamos, homens! Granada de fragmentação! Pra onde, irmão? Alessandro, então quer dizer que tu chega já ruxando, tu vai pra cima do inimigo e fala Bora, galera, vem pra cima! É, tem que matar. Mata três, dois e morre. Aê, do batalhão! Chora não que lá vem cebola, mané! Você se considera um gamer? Sim. Como é que foi a reação do pessoal lá na sua casa? Ah, sim, nunca foram de apoiar não, mas... O que é, pai? Nunca foram de apoiar, realmente é só contra mesmo. Sim, mas depois do curso ficou mais tranquilo. E já entrevistamos os meninos ali, mas também tem garotas sim nessa área jogando, obviamente. E agora eu vou conversar com a Yasmin. Yasmin, qual é o jogo que tu costuma acessar aqui? Ah, eu gosto de jogar muito Valorant, LOL também. Só que LOL assim, mais recentemente. Também gosto de Genshin Impact, né? Cara, e são jogos assim que eu costumava jogar muito na perda de quarentena. Que quarentena, acho que foi um tempo assim de todo mundo que começou a jogar. Pretende montar também um time aí pra você tá competindo? Olha, já pensei, né? Porque eu gosto desses negócios de jogo. Mulheres que estão assistindo isso, procurem a Yasmin. Ela está à procura de mulheres pra ir pro time dela. Exatamente, viu? Chama lá. Aqui tem instrutor, minha gente. Vem aqui que eu quero conversar agora com... Ah, tá bem aqui já. Lucas, tudo bem com você? Tudo belezinha. Filma bem aqui o naipe dele. Amigo, você é instrutor aqui, não é? Sim, então eu dou aulas de jogos, né? Pro Player. E aqui a gente tá vendo um aplicativo que a gente usa, né? Que é o Valorant. Onde a gente arma estratégias pra que o aluno e que os meninos ali, eles possam fazer as melhores jogadas ali no jogo. Então, no caso, você tá planejando aí montar um time. Já tem nome pra ele? Ainda não, a gente tá em processo de votação. Mas a gente, primeiramente, também trabalhando com eles a questão dos agentes, das composições, quais são os esportes que eles vão fazer aqui durante o jogo, certo? Então, algumas táticas mais avançadas, básicas, nesse mapa aqui em específico. Então, se alguém chegar aqui, no caso, você também dá aulas, né? Pras pessoas que já sabem pra montar táticas. E se chegar alguém aqui que não sabe de absolutamente nada? Aí a gente começa do zero, né? Começa um pouco da mecânica de tiro, no caso aqui do Valorant. Como funciona o jogo, os personagens, porque no Valorant, diferente do Counter Strike, tem os agentes e cada agente tem um poder especial. Então, a gente vai mostrando pro aluno, pra pessoa que tá interessada, quais são os poderes e que situações vão utilizar, quais são as classes desses agentes. Pra isso, a gente fundamentar no básico, né? Que é a mecânica de tiro, pra depois, aí a gente já passar questões táticas de cada mapa do jogo.